Agora na Verde Vale, Jornal do Meio Dia, as notícias de mineiros e região, Jornal do Meio Dia, Verde Vale. Olá, uma ótima tarde pra você, estamos começando aqui pela Verde Vale FM, mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Hoje é terça-feira, trinta e um de maio de dois mil e vinte e dois, redação Wesley Pereira. Vamos aos destaques dessa terça-feira. Prazo pra registro de federações partidárias termina hoje. Prefeito Aleomar participa de festividades do aniversário de Jatai. Termina hoje o prazo pra fazer a declaração do imposto de renda. Goianos tem até o dia trinta e um de maio pra negociar dívidas do ICMS do Simples. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia, a notícia como ela é. Termina nessa terça-feira, dia trinta e um de maio, o prazo para que as federações partidárias que pretendem participar das eleições gerais de dois mil e vinte e dois obtenham o registro do estatuto do Tribunal Superior Eleitoral. Essa será a primeira vez que as eleições brasileiras vão contar com a possibilidade de candidaturas apoiadas por meio de federações. A reunião de partidos em federações foi estabelecida pelo Congresso Nacional na reforma eleitoral de dois mil e vinte e um para permitir que legendas atuem de maneira unificada em todo o país, como um teste para eventual fusão ou incorporação entre as siglas. Na semana passada foram aprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral três pedidos de federação partidária. A Federação Brasil da Esperança, formada pelo Partido Comunista do Brasil, pelo Partido dos Trabalhadores e pelo Partido Verde, o PSDB e o Cidadania, os partidos Socialismo e Liberdade, além da Rede Sustentabilidade. E o Ministério Público Goiano abriu cento e vinte e sete vagas de estágio de pós-graduação na área do direito em diversas outras áreas do conhecimento. As oportunidades são para todo o estado de Goiás, com jornada de trabalho de seis horas semanais no período da tarde, conforme expediente de funcionamento do órgão. Em Goiânia são oferecidas vinte e nove vagas para direito, dez para informática, quatro para comunicação social, cinco para administração e demais outros cursos. A remuneração é de dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais e auxílio transporte de nove reais por dia. Para participar, os candidatos devem estar matriculados em curso de pós-graduação de instituição de ensino pública ou privada, com carga horária mínima de trezentos e sessenta horas aula, além de ter realizado estágio na área. O interessado também não pode ter sido exonerado do serviço público, ocupar cargos vinculados a órgãos da administração pública. Jornal do meio-dia. Meio-dia e dezesseis e agora o boletim da Polícia Rodoviária Federal das últimas vinte e quatro horas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás, com o inspetor Nilton Moraes. Boa tarde aos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao jornal do meio-dia. Nas últimas vinte e quatro horas, a APRF registrou seis acidentes que deixaram uma pessoa ferida nas rodovias que cortam o estado de Goiás. O esforço de fiscalização para garantir a mobilidade e a segurança viária resultou em setecentas e quinze autuações de infrações de trânsito. Mas olha só, começando hoje a Semana Nacional do Meio Ambiente. E é muito importante que você participe dela, não só agora, não só durante essa semana, mas durante o ano inteiro. É uma forma, é um convite para você participar, para você viver a preservação dos meios naturais que temos no país. Lembrando que a sua definição, a sua participação, é muito importante que você olha para as matas que margem a rodovia e nos auxiliam em não permitir que as pessoas ateem fogo nesse mato, nessa mata que está secando as margens da rodovia. Lembrando que até a fogo e fumaça, com certeza, pode trazer muitos problemas pra todos nós. Principalmente pra quem for flagrado pondo fogo na BR. Inspetor Neuton Moraes da Polícia Rodoveira Federal em Goiás, para o Jornal do Meio Dia. Voltando, falando de esporte, o Atlético Goianiense vai decidir a vaga às quartas de final da Copa Sul-Americana, diante do Olímpia do Paraguai, no estádio Serra Dourada, no dia sete de julho. É o que ficou definido pela Comembol, organizadora do torneio, nessa segunda-feira. O primeiro jogo entre as duas equipes será realizado no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no dia trinta de junho, às nove e meia da noite. Em maio do ano passado, no mesmo local, o time rubro-negro venceu o Clube Libertar por dois a um, com gols de Zé Roberto e Arnaldo. A partida da volta está agendada para o Serra Dourada, no dia sete de julho, também às nove e meia da noite. O time atleticano, na terceira participação no torneio, vai buscar a vaga inédita à próxima fase da competição, nas quartas de final, enquanto que o Olímpia, que conquistou três vezes o título da Copa Libertadores, também está na disputa por um título inédito. E no agronegócio, a colheita da segunda safra de milho em Goiás já está acontecendo apenas de maneira pontual em algumas localidades, mas apesar dos trabalhos só deverem engrenar a partir do próximo mês, as projeções de produção estadual já foram revisadas para baixo. Até o mês de março, o IFAG estimava em mais de onze milhões de toneladas a produção total do milho em Goiás, nesse ciclo dois mil e vinte e dois. Esse patamar já foi rebaixado para cerca de nove milhões e meio de toneladas nesse momento. Segundo o coordenador institucional do IFAG, Leonardo Machado, os meses de abril e maio foram de pouca chuva, o que prejudicou o desenvolvimento de parte das lavouras, especialmente aquelas plantas mais tardiamente e que ainda estão em fase reprodutiva. Jornal do meio-dia, agora na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia, estou aqui, estou em Porto Alegre ainda, eu recebi a medalha do mérito Farroupilha, que é a mais alta condecoração da Assembleia Legislativa. Estou gravando aqui no quarto do hotel, como estúdio improvisado. É o comentário de rádio para terça-feira, o último dia de maio, trinta e um de maio. E a essa hora as emissoras já o divulgaram, essa hora que você está vendo e que o comentário foi ao ar. Eu peço que você se inscreva se ainda não tiver feito isso e ao final, deixe o seu gostei ou não gostei. Vamos ao comentário. Bom dia, a Prefeitura de Recife e de da região, as prefeituras das regiões metropolitanas, dos municípios vizinhos, decretaram que não haverá festa junina neste ano. Festa junina são aquelas festas dos santos do mês de junho. Santo Antônio vem primeiro, né? Depois vem São João, São Pedro, São Paulo, mas o Rio de Janeiro teve várias oportunidades de decretar o fim do carnaval no ano em que aconteceu a tragédia, as tragédias, mas não fez isso. O carnaval é muito forte no Rio de Janeiro. Quando arrastaram o menino João Hélio pelas ruas do Rio, santificando o asfalto carioca com sangue de um menino de seis anos, o carnaval saiu logo depois, festejou, assim como as chuvaradas lá que saem época de carnaval. Eu digo parar o carnaval pra chocar, pra dizer, essa cidade não tem segurança? Arrasta um menino pelas ruas e nós festejamos e não damos bola. Será que nós merecemos ter segurança? Ou somos alíseos a isso? Pois na região metropolitana do Recife, as prefeituras todas decretaram que não vai haver a festa que equivale ao carnaval no Nordeste. As festas juninas, Santo Antônio vem primeiro, depois vem São João, São Pedro, são festas da cultura do Nordeste principalmente, muito fortes e lá foram suspensas por causa das mortes, são mais de cem, contando os desaparecidos, mais de cinco mil desabrigados. Agora eu queria falar um pouco, isso vale pra todos os municípios do Brasil, cinco mil e cinco mil, quase cinco mil e setecentos municípios. É responsabilidade das prefeituras a fiscalização da construção ou do habite-se ou da licença pra construir em áreas perigosas, em áreas de risco. Olha só o que aconteceu em Petrópolis, Teresópolis, nas construções em áreas de risco em toda parte. Angra, Rio de Janeiro, a prefeitura permitiu, por omissão, permitiu. E aí a consequência é essa, choro e ranger de dentes e morte que é a vida que não se recupera mais. Família carregada pelo lodo, pelas pedras, terrível. E ainda ficam politizando, né? Eh prefeito, governador, querendo saber se o presidente veio aqui, mas não me avisou. Emergência, a pessoa sai correndo, arregaçando as mangas pra ajudar, né? O pior é que a gente sabe que vai acontecer de novo o ano que vem e o outro e o outro. Eu tô há mais de cinquenta anos no no jornalismo e desde desde que eu comecei a gente tá noticiando isso. É uma tristeza. É responsabilidade da prefeitura. Vamos ser mais diretos. É responsabilidade do prefeito. Permitir ou não construção em área de risco. Ou permitir ou não construção em terreno alheio. Ou em terreno público. Permitir ou não loteamentos ilegais. A mania de meus colegas jornalistas chamaram de loteamento irregular. Olha, loteamento irregular é loteamento que tá torto. loteamento ilegal é o fora da lei. Assim como construções ilegais que depois ruem, catástrofe, o edifício desabou. Não tinha habite. Mas ninguém viu. Um prédio imenso e não tem um fiscal da prefeitura que tenha visto. Então eu eu queria falar nisso hoje. Exclusivamente nisso. Porque é um problema que tá perto da gente. Não é um problema federal nem estadual. É municipal. Tá na nossa vizinhança, na nossa cara. As ocupações irregularidades, populares, o inchaço de cidades na base da ilegalidade. Que exemplo que se dá pros jovens sabendo? Pode construir de qualquer jeito. Não tem lei que segure, né? Brasília, eu vejo isso desde que cheguei lá, quarenta e seis anos. Vai expandindo, vai fazendo loteamento irregular, bairro irregular, loteamento irregular, não, ilegal, né? Condomínio ilegal, depois na hora, na época de eleição, o candidato regulariza, legaliza, transforma o ilegal em legal. É um toque de midas. E o que acontece? Desaba tudo. Desaba a estrutura legal de uma cidade. De Porto Alegre, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem com equipamentos de última geração, para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia cem por cento digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre prezando excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário, meia quatro, três meia meia um, dezessete noventa e nove, ou pelo WhatsApp. Meia quatro nove 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 cinco um, noventa e seis, oitenta. Acesse o nosso site WWW ponto CD Mineiros ponto com ponto BR. Jornal do Meio Dia. Secretaria da Agricultura de Goiás e parceiros promovem o dia D de prevenção e combate a incêndios na zona rural. A matéria você confere com Marcelo Tavares. Comitê técnico de prevenção e combate a focos de incêndio na zona rural de Goiás, realizará nesta quarta-feira o dia D de Aceiros e Podas dois mil e vinte e dois. O evento ocorrerá simultaneamente a partir das nove horas da manhã em cinco municípios, Alto Paraíso, Cristalina, Goianésia, Morrinhos e Rio Verde. Ao lado dos parceiros que compõem o comitê, a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento reunirá lideranças locais e produtores para falar da importância de prevenir incêndios, demonstrar técnicas de aceiros e podas e mapear possíveis estruturas auxiliares de combate ao fogo em cada região. O dia D é importante por levar informações e disseminar boas práticas de prevenção e combate ao fogo no período seco do Cerrado. Além das entidades que compõem o comitê técnico de prevenção e combate a focos de incêndio na zona rural do estado de Goiás, o dia D de aceiros e podas dois mil e vinte e dois tem a parceria de prefeituras municipais, sindicatos rurais, FAEG Jovem e da Fazenda Volta da Serra em Alto Paraíso. De Goiânia, Marcelo Tavares. E no esporte, a seleção brasileira feminina de vôlei inicia nessa terça-feira uma nova era, mas sob o comando de um velho conhecido, José Roberto Guimarães. O treinador tricampeão olímpico é o condutor da renovação de um elenco que conquistou a prata nas Olimpíadas de Tóquio e chega para a Liga das Nações com muitas novidades. Em três edições da Liga, as brasileiras somam duas pratas. Os Estados Unidos, campeões olímpicos, são tricampeões. O Brasil estreia contra a Alemanha nessa terça-feira às sete da noite. No agronegócio, o mercado da soja subiu na manhã dessa terça-feira na Bolsa de Chicago. Na retomada dos negócios pós-feriado do Memorial Day nos Estados Unidos, perto de oito horas da manhã, as cotações registravam altas de oito e meio a dez pontos e meio nos principais vencimentos, levando o julho a dezessete dólares e quarenta e dois centos e o agosto dezesseis dólares e setenta e um centos por bushel. Os futuros da oleaginosa dão continuidade ao movimento de avanço registrado no fim de semana passado e permanecem focados nos clima, no clima norte-americano, esperando dados atualizados do plantio americano, os quais serão divulgados hoje às cinco da tarde, horário de Brasília. Jornal do Meio Dia Governador Ronaldo Caiado anuncia reajuste de vinte por cento no valor pago pela hora extra de policiais civis, militares e corpo de bombeiros. A matéria você confere com Juliana Carnevale. Governador Ronaldo Caiado assinou a autorização para reajuste de vinte por cento sobre o valor da hora extra para os servidores das forças de segurança do estado. A medida entra em vigor nesta quarta-feira, primeiro de junho, e vai beneficiar mais de vinte mil servidores das polícias civil, militar e penal, corpo de bombeiros e superintendência de polícia técnico-científica. O governador Ronaldo Caiado defendeu a valorização dos agentes de segurança pública. É um reconhecimento que todos nós, não só o estado, mas a população goiana tem as forças de segurança. E tudo aquilo que foi possível no decorrer desses três anos e quase cinco meses de governo, eu tenho feito reajuste desde o momento em que as condições fiscais do estado vão autorizando. Com esta responsabilidade, sempre aquilo que é autorizado, já poder imediatamente ser incluído na folha de pagamento. Como tal, esse reajuste já será incluído a partir de primeiro de junho de dois mil e vinte e dois. Isto faz com que haja o reconhecimento também do servidor, já que nós reajustamos a data base em dez ponto dezesseis e agora esse percentual, aqueles que entregam aquele período que seria o seu período de descanso para poder auxiliar a segurança pública em Goiás, já que nós temos um número ainda pequeno de policiais no estado de Goiás. O impacto financeiro do reajuste será de quarenta e sete milhões e duzentos mil reais ao ano. O aumento será aplicado em todas as escalas utilizadas hoje para o cálculo da remuneração por plantões extras. De Goiânia, Juliana Carnevale. Jornal do Meio Dia. Meio dia e trinta e sete já estamos de volta com o último bloco do Jornal do Meio Dia e as primeiras duas milhões de doses da vacina da AstraZeneca contra a covid-dezenove encaminhadas para o setor privado serão recebidas para aplicação a partir de de hoje em clínicas do Rio, São Paulo e Belo Horizonte. A entidade estima que cada aplicação vai custar em média trezentos e cinquenta reais e que a fatia de mercado a ser explorada é a dos brasileiros que ainda não foram ao SUS por vontade própria. Ele também acredita que haverá demanda de doses de reforço sob prescrição médica, ou seja, quando o profissional de saúde consultado pelo paciente orienta que ele receba uma dose a mais do que dizem as normas do PNI. Para além dessa vacinação extra, a imunização nas clínicas particulares poderá respeitar a cartilha de vacinação estabelecida no PNI. A vacina, vale ressaltar, não pode ser aplicada em menores de dezoito anos, porque não foi aprovada pela Anvisa para esse público. E as cinco mil e cinquenta vagas do concurso do governo de Goiás para contratação de professores para escolas públicas estaduais suprem apenas metade do déficit de profissionais que a rede possui. Atualmente, de acordo com a Secretaria da Educação, a pasta conta com dez mil e quinhentos professores regentes e coordenadores pedagógicos temporários. De acordo com o cronograma, o chamamento começa em dois mil e vinte e três e pode acabar somente em dois mil e vinte e seis. O edital do concurso ainda não foi publicado, mas pelo cronograma atual, a prova será realizada no segundo semestre desse ano. Os aprovados vão começar a ser chamados apenas no início de dois mil e vinte e três. Pela programação mil e duzentos aprovados serão chamados por ano até dois mil e vinte e seis. Vai depender da disponibilidade financeira. Podemos chamar mais gente em um ano, é o que explicou o superintendente de gestão e desenvolvimento pessoal da SEDUC, Hudson Amaral. Red Bull Bragantino e Goiás decidem hoje quem avança as oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta da terceira fase será às nove e meia da noite, no estádio Nabi Abichedim, Bragança Paulista. Na ida, o Massa Bruta venceu por dois a um de virada em Goiânia. As duas equipes reeditam duelo do último fim de semana, quando empataram em um a um pelo campeonato brasileiro. O Massa Bruta vem de uma sequência negativa de sete jogos sem vitória e precisa ao menos de empate para garantir a classificação às oitavas. Eliminado da Libertadores, o Bragantino agora concentra as forças no Brasileirão e na Copa do Brasil. E a terça-feira começou com os preços futuros do milho operando na parte negativa da Bolsa Brasileira, a exemplo do que aconteceu no primeiro dia da semana. Por volta de nove e quatorze, as principais cotações flutuavam na faixa entre oitenta e nove e noventa e sete reais. O vencimento julho vinte e dois era cotado oitenta e nove reais, setembro vinte e dois valia noventa e dois e setenta, novembro vinte e dois era negociado por noventa e quatro e e trinta e dois e o janeiro vinte e dois tinha um valor de noventa e sete reais e vinte e dois centavos, uma elevação de zero vírgula dezesseis por cento. Jornal do Meio Dia E na manhã de hoje o presidente Bolsonaro esteve em Jatai pra participar das comemorações de cento e vinte e sete anos de emancipação política do município. O presidente, antes de se dirigir para o palanque, onde assistiu ao desfile cívico, esteve juntamente com outras autoridades que o acompanhavam, visitando uma ponte sobre o Rio Claro, obra oriunda de fundo do governo federal. Quem esteve acompanhando a visita e as festividades do município vizinho foi o prefeito de Mineiros, Aleomar Rezende, que falou a reportagem Verde Vale. Alô, ouvintes da Verde Vale FM, novamente ao vivo da cidade de Jatai, né? A Verde Vale FM presente nesse momento histórico pra região e pro município, né? O presidente Bolsonaro que passou já por aqui algumas vezes, nesse momento fazendo o discurso no palco principal, né? Os populares e apoiadores já nos preparativos aqui pra motossiata e ao nosso lado aqui encontramos também, tivemos a grata surpresa de encontrar com o prefeito da nossa cidade de Mineiros e se faz presente aqui nesse evento, né prefeito? Bom dia. Muito bom dia, muito bom dia ouvintes da nossa querida cidade de Mineiros, mais uma vez estamos aqui e Jatai, não só para comemorar convite do prefeito Humberto Machado, o aniversário dessa tão importante cidade, como também para recepcionar o presidente da república e aproveitar naturalmente para tratar mais uma vez do nosso interesse aqui do sudoeste goiano, do centro-oeste brasileiro, que é a duplicação da nossa rodovia BR 060 364. Então, a grande oportunidade de estar aqui festejando o aniversário dessa importante cidade, a nossa querida cidade de Jatai e ao mesmo tempo recepcionar o presidente da república e ter oportunidade de mais uma vez reforçar a nossa bandeira, o nosso interesse de continuar lutando pela nossa duplicação da BR 060 364. Aproveito a oportunidade para parabenizar aqui a cidade de Jatai e o seu povo, enfim, a população de Jatai que tanto faz por essa cidade e pelo sudoeste goiano. O Jornal do Meio Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.